Sabemos que a fé é poderosa para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que Deus, o Senhor Jesus, está vivo. E se Ele está vivo, significa que os milagres que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Da mesma forma que Ele operou no passado, Ele opera hoje. Basta crer, basta tão somente confiar, basta tão somente perseverar. E é por isso, minha amiga, meu amigo, que eu digo a você, nada está perdido, não. E nada é por acaso. Deus está permitindo esse momento, essa oração, porque através da oração, a presença dEle, o poder dEle, que vem como uma energia, uma força, um poder miraculoso, vai te envolver agora. E sinais prodígios vão acontecer. Vamos juntos falar com quem resolve. Se possível, já deixa o like aí, dá um cliquezinho aí no joinha. Se não é inscrito, inscreva-se também no canal, porque isso você nos ajuda, assim você nos ajuda a fortalecer o canal. Tá bom? Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aqui estamos, Senhor. Sabemos que o Senhor opera maravilhas, opera milagres, na vida daqueles que o buscam de todo o coração. O Senhor mesmo disse, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que nós estamos fazendo. Estamos te buscando, meu Pai. Porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que carecemos, precisamos da tua intervenção. Precisamos do Senhor. Amarra agora os principados, potestades. Amarra agora o inferno, meu Deus. Frustra os planos do diabo, meu Pai. Quebra os grilhões do inferno. Cura o doente. Se tem alguém doente agora, cura essa pessoa. Livra essa pessoa das dores, das angústias, dos traumas, tormentos. Levanta o caído, meu Pai. Livra essa pessoa de todo o mal, Senhor. Abre as portas, abre os caminhos. Prospera essas pessoas. Outra vez nós queremos ver a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que te serve e o que não te serve. O Senhor disse lá no livro do profeta Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso. Então nós queremos ver essa diferença. Venha socorrer, meu Deus. Deus, cada uma dessas pessoas. Pois entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Você que crê, coloque a sua mão na sua cabeça. E diga assim, meu Deus. Caia mil ao meu lado. Dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Livra-me de todo o mal. Não me deixes cair em tentação. Mas livra-me de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Ele está no controle. Novidades, bênçãos, portas abertas. Sinais, prodígios já estão acontecendo. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Deixa o like. Dá um cliquezinho. Inscreva-se no canal. Um abraço. Com licença. Um abraço. Vamos. Obrigado.